Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Para o nosso EAD Shake Trades, que fica lá do www.shaketradesoficial.com.br Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue material gratuito que eu deixo na playlist para quem quiser estudar um pouco mais sobre Bolsa de Valores, Mercado Financeiro e tudo mais. Todos os dias estamos junto com a galera nesses estudos e todos os dias tentando trazer um conteúdo um pouco mais para facilitar a vida de vocês ao máximo. Tem que observar, tem que estudar um pouco para aprender e vamos entender como foi hoje aqui no mini índice. Hoje eu estou aqui em especial com a galera, com os 3 Scalpers aqui ao vivo, estou gravando com eles aqui inclusive. É uma mentoria, espécie de mentoria, que o pessoal está falando é mentoria, que a gente está acompanhando junto, operando junto, tirando algumas dúvidas, melhorando nosso trade, nosso operacional e tudo mais. Para cada vez mais puxar o pessoal para o outro nível. A ideia é, todos vocês que estão assistindo hoje, às vezes você chega iniciante, você não entende que isso aqui pode ser uma máquina de dinheiro sim, depois fica legal, mas até então tudo é grego, tudo não é tão fácil, não é tão simples. Então a gente vai estudar para aprender a ser legal o negócio. Então pessoal, hoje, o que a gente teve aqui? O mercado começou aqui, deu uma situação para a gente aqui de um gap bem grande e a gente teve uma estratégia bem tranquila para a gente operar aqui, que era esperar ele fazer esse rompimento. A gente tem uma estratégia de venda aqui contra a tendência, ou você poderia comprar aqui e aceitar um stop logo de cara aqui no fundo, com stop reduzido, para pegar um tradezinho curto aqui. Ou aceitava, a gente, depois que ele fez esse candle aqui, depois que ele fez esse range, a gente podia fazer um trade de rompimento, aceitar um stop maior, pegar um alvo lá em cima. A galera que entrou com a gente aqui, segurou esse preço aqui, a gente segurou pessoal, até algumas pessoas saíram aqui 11 horas, começando às 9h45, 9h50 de rompimento, ou até começando antes, 9h15, andou um pouquinho para trás e a gente esperou, a galera saiu aqui 400 pontos, 500 pontos, outros seguraram, aceitaram o stop e pegaram até o final. A gente pegou esse trade completo, até aqui, 12h05, a hora que ele testou aqui e rompeu, matei a minha operação. Fazendo esse trade aqui, que deu um trade só, na verdade a gente fez depois aqui, se você ver aqui, vou puxar aqui pertinho para vocês o horário, o que interessa é o lance do horário. 12h05, quando a gente fechou a operação, e dando esse total aqui de R$21.000, R$828,00 em uma única operação. Que é para mostrar a confiança aí para a galera que está vindo ao vivo aqui comigo, operando aqui, junto aqui, entender que isso aqui tudo é replicado, só que existe essa paciência, como fazer para fazer esse dinheiro. A tarde aqui a gente operou a 4h e pouco, é para mostrar às 5h da tarde, fazendo scalpings, mostrando que existe uma ciência por trás, sair positivo até nesses horários e tudo mais, uma tomada de decisão, o mercado não tem liquidez, mas a gente consegue fazer um pouquinho aqui, pelo menos o dinheiro do bezerro de ouro, né, da churrascaria. Foi massa, galera, top, a gente operou junto aqui, amanhã vamos operar junto também, então foi bem legal aqui estar junto o pessoal. Então, foi bem legal essa alta que a gente teve aqui, esse trade foi bem top. E é bom, cara, que a gente começou aqui junto, a gente foi almoçar, e só lá no final do almoço que a gente estava finalizando a nossa operação aqui, a hora que ele chegou nesses alvos aqui. E amanhã? O que temos amanhã para esse preço aqui? Temos um preço aqui que ele pode trabalhar nesse rompimento, buscando esse ponto, tá, e continuando a tendência. Esse seria uma situação normal, ou uma situação ele voltar, trabalhar nessa região e ganhar tendência de alta. Simples assim, por quê? O mercado pode armar uma expansão de movimento aqui, e ainda romper e buscar uma alta, ou ele abrir aqui rompido e só descer. Essa é a pior situação, porque ele vai te pegar com o viés de sempre estar comprando e você tomar ferro. Então, essa aqui é a pior situação, quando ele já abre acima, você quer só comprar e vai tentar defender na tua posição o dia inteiro. Essa eu acho a situação mais difícil para a galera iniciante, tá? Basicamente isso, a gente tem que esperar ele decidir, tá? Como ele não testou muito aqui, pode testar mais uma ou duas vezes, antes de pelo menos tentar dar um rompimento e tentar ainda continuar uma tendência de alta, ou seguir a tendência de baixa. Alerta para essa situação de rompimento e continuidade, e isso a gente vai seguindo com vocês amanhã meia-dê. Agora no dólar, no dólar aqui, ah, olha o Bitcoin, pessoal. Para quem não viu o Bitcoin aqui, olha o Bitcoin, olha o Bitcoin, quem estava acompanhando comigo, Bitcoin aqui, olha, já dando 47%, comprei R$50 mil de Bitcoin, vou mostrar para a galera como é que é, 47% de alta, hoje a gente acompanhou mais uma alta forte dele, tá? E não é cao, né? A gente faz para mostrar quando abriu ele na bolsa, né? Então não é um cao, né? A gente mostra como que funciona, para a galera entender que dá para operar, falei até que dá para você operar pela Nova Futura lá, olha lá, dando R$23 mil com R$50 mil que eu coloquei, isso em um mês e uma semana, tá? A gente tem o vídeo gravado, é só ver na playlist ali de investimentos, as ações também que a gente vem comprando, e tudo mais aí só está dando legal, tá? Só para título aí de curiosidade, que a galera pergunta para a gente sempre. Agora no dólar, a gente aqui no dólar, a gente não operou o dólar hoje, só o índice, tá, pessoal? Só o índice, só no início da outra continha, que eu fui operar a conta invertida aqui, a gente ia fazer R$10 mil, só que eu estava na outra conta lá, que eu já ferrei com a conta também, a continha nossa do EAD. Eu estava operando essa, achando que estava operando essa conta aqui, e nossa outra conta lá só tem margem de R$6 mil, R$5 mil, R$6 mil, e eu estava querendo operar bem pesado, para mostrar para a galera aqui, para a galera também do EAD, uma operação de abertura, que a gente opera pegando aqui, uma venda aqui, né? Só que aí, né, se eu operar sem dinheiro, já sabe o que acontece. Mostrei aqui ao vivo, né, para a galera como é que é, já serve de exemplo para vocês. Como a gente faz dinheiro, a gente não liga muito para isso aí, né? Isso aí é, stop faz parte também, tá? E é muito interessante para quem é do zero, para quem é inteligente, e é iniciante do zero, entender que você tem que respeitar seu plano sempre. Isso aí eu deixo enfatizado sempre. Aqui no dólar, a gente só teve essa operação aqui, aqui, ó, a gente só teve essa operação aqui, aguardar testar, assumir stop, fazer uma venda aqui, parcial voltou, não pegou seu stop, deu o primeiro alvo, depois você podia, se você assume um stop maior, você faz essa operação novamente, bate aqui e mata a operação. Sempre pensando, ah, mas pode subir. Sim, ele não rompeu, não rompeu o fundo, ele pode chegar assim, você fazer compras, a partir desse ponto você tinha compra, a partir desse ponto aqui, ó, rompimento você tinha compra, basta aceitar seu stop, quem aceitou o stop também conseguiu pegar a compra. É um dia de lado, é um dia mais difícil, tá? Mas também dá para fazer dinheiro. Amanhã eu acho que é um dia pior para o dólar, tá? Amanhã eu acho que é um dia pior para a galera que vai pegar dólar. Por quê? A galera aqui pode, pode querer dar venda, e ele pode bonitinho, dar uma vendinha aqui, trabalhar um pouquinho aqui, e voltar a buscar uma alta aqui, Ele pode buscar uma alta aqui, e tirar a gente logo, logo aqui no, dar uma continuidade alta, e já tirar você aqui, se perder aqui no meio, fazer trade errado, e dar problema. Outra coisa, ele chegar a trabalhar nessa região, voltar novamente aqui, e novamente buscar esse fundo, cair aqui, trabalhar nessa região, ficar nessa região aqui. Tá? Pode trabalhar aqui, se ele trabalhar nessa região aqui, outro detalhe que pode acontecer aqui, interessante, é ele segurar muito aqui, nesses pontos, não conseguir romper esse fundo, a hora que ele testar aqui, a pessoa fica vendida, e aqui ele volta de uma vez, e aí a pessoa vai querer fazer vendas aqui, e aí como a gente tem uma marcação de rompimento aqui, rompimento e confirmação, a pessoa vai querer fazer médio, alguma coisa, ele pode subir bem forte aqui, esse que é o problema, até aqui, inclusive se ele passar daqui, aqui ele testa, aqui ele testa, ele volta, geralmente ele volta, às vezes pelo menos até aqui ele volta, aí depois que ele passar aqui, se ele passar direto, aí ele não te dá chance, então a gente vai estar tomando cuidado no índice, naquele rompimento de alta só caindo, e aqui no dólar, se ele abrir rompendo para baixo, lateralizar essa alta inteira, ou se ele abrir nessa região, a gente aguarda esse rompimento, espera ele, faz os scalps que tem que fazer, visando sem pegar o melhor trade, o melhor lado, tá, então a gente vai estar junto aí, amanhã eu acho mais complicadinho, sabendo que amanhã a gente rapidinho, pode bater metas aqui no dólar também, tá, amanhã em scalps aqui a gente consegue, bater umas metas legais aí, de 19, 20 pontos, operando só nesses pontos, nos nossos alinhamentos, nos nossos pontos que eu passei para vocês, inclusive no Shake Day aí, tá, não muda isso aí, observa o seu stop, observa o primeiro teste de stop, depois entra e dá tudo certo, tá bom? Obrigado, mais uma vez, semana legal, eu vou pensar um negócio mais legal ainda para vocês, tá, hoje abro treinamento, vagas limitadas, o pessoal vai estar soltando isso para vocês, e amanhã eu já opero de novo junto com a galera aqui, para a gente, a gente trocar mais uma ideia, galera de AD, vou abrir também de novo para os membros, para todo mundo, para a gente seguir junto, beleza? Obrigado galera do Scalper, tamo junto, valeu, valeu, tamo junto pessoal, abraço, e aí, e aí, Obrigado.